Aqui vemos nós para mais um episódio do podcast Só Mais 5 Minutos Bem-vindos, não se esqueçam de começar com aqueles recados que vocês já sabem de cor e salteado mas que eu tenho sempre de dizer não se esqueçam de subscrever o canal ativar as notificações, comentar e fazer like, até porque a minha convidada merece e muitos likes e muitos coraçõezinhos o que já estás a dizer? Estou-me a rir porque muitos coraçõezinhos é tudo eu, não é? Olá, eu sou a Vanessa Oliveira Vanessa Oliveira hoje no podcast A sério, eu quando te vejo só pensei coraçõezinhos a pessoa mais doce e mais querida Mas já viste que eu sou a pessoa que nas séries só gosta de ver crimes e coisas horríveis Não consigo imaginar Pois, mas é, imagina tu Já perdi a paciência para o amor que há nas séries Só gosto de comentários de crimes de coisas assim mesmo Verdadeiras Claro, já viste o Squid Game e isso para ti é para mim Tudo, sim, sim Eu já só gosto mesmo é dos verdadeiros de pensar com Sabes porquê? É estranho, não é? Sim, não consigo Mas eu acho que eu gosto muito de pensar no sentido de e por isso é que eu falo em documentários porque os documentários na realidade aconteceram, não é? Foi de uma história que aconteceu pode ser ali um bocadinho ficcionada mas a base está toda lá é toda verdadeira e o que acontece é eu gosto de pensar como é que as pessoas chegaram àquele ponto de matar, esquartejar violar sendo que a violação é a coisa que mais me afeta psicologicamente mas documentários como a miúda que desapareceu naquele hotel que é super conhecido por haver imensos homicídios e uma quantidade de droga e prostituição e de repente a miúda aparece não vou dizer aonde, não é? porque não vou fazer aqui de spoiler mas como tudo funciona como é que a polícia procura as próprias pessoas que acabam por andar à procura e ajudar adoro Tu podias ter seguido aí uma carreira ligada ao crime à polícia sim, sim, sim adoraria a polícia técnica teria sido uma coisa que eu gostava muito de fazer mas sabes que também foi mudando ao longo dos tempos eu quando era mais miúda adorava ver os filmes de romance e aquelas coisas todas e mesmo de ler a dada altura achei que não me apetia chorar mais e então comecei a gostar mas não é uma coisa do hoje sim, amanhã não foi uma transição ao longo da minha vida hoje em dia aquilo que eu ponho no comando para ver dificilmente é uma uma história de amor e tu és romântica no teu dia-a-dia? um bocadinho sou, mas não é assim uma coisa pergunte ao João pois disse, pergunte ao João mas nenhum de nós é aquela coisa do pétalas no chão e cenas assim não, de todo imagina não sei quando é que isto vai para o ar mas acabei de saber que ganhei um presente hoje que é ir ver o MotoGP e estás feliz estou a adorar é a cena mais romântica que eu queria ter na vida pronto mas estou a adorar pronto vai, adoro adoro mas às vezes as relações não têm que ser by the book e ser tudo com coraçõezinhos e amorzinhos há formas de amar muito sim, claro mas ao mesmo tempo às vezes estou a cantar no carro e as lágrimas a caírem-me com a música porque eu sinto muita música sinto às vezes estou a cantar ou às vezes estou muito entusiasmada provavelmente vai acontecer nesta entrevista e tu vais ver os meus olhos a brilhar porque mais depressa um sentimento ou eu falar de alguém que gosto muito é mais importante para mim do que uma ação que é feita porque as pessoas demonstram que gostam de ti não é por ah, eu gosto muito de ti por dizer não, é pelas coisas que fazem pelas atitudes que têm pelos gestos pelo carinho pelo dia-a-dia, sabes? muito mais depressa eu fico feliz por me fazerem coisas que eu gosto no dia-a-dia do que no meu dia de anos ou no Natal percebes? e eu gosto muito de celebrar os meus anos mas é em festa não é necessariamente para as pessoas me darem algo é para estarem comigo olha, já sentiste já tiveste alguma decepção assim gigantesca em relação estou a falar de amizades e não estou a falar de relação já, já mas mas e como é que tu lidas? tu, por exemplo, voltas a falar com as pessoas perdoas? não, não, não morreu mas não quer dizer que não pense nessas pessoas entendes? mas não tenho a capacidade de perdoar depende bem, depende das coisas não é também? claro o exemplo de que eu estou a falar não tenho essa capacidade mas vivo bem com isso e lido muito bem no sentido de faz-me bem continuar a pensar nessas pessoas pelo passado e pelo que elas me deram no passado antes do momento da rotura da rotura da colisão sim, sim, sim nesse caso é mais e e vivo muito bem com isso eu vivo muito pouco para trás e muito, muito para a frente entendes? eu gosto muito de de ter o meu passado mas não sou nada saudosista não sou nada de ai, quando eu era não sei o que eu conto imensas histórias de coisas que fazia porque eu acho muito engraçado por exemplo não sei se tu sentes isto sentes que por exemplo quando estavas na faculdade foi noutra vida já foi há sim mas não sentes que foi outra vida? sim, sim, sim pronto e é isso que eu gosto de recordar percebes? que tive momentos na minha vida que foram várias vidas e que são várias vidas e agora se calhar daqui a 10 anos vamos estar a conversar e eu vou-te dizer olha pá, lembras-te há 10 anos parecia outra vida se nós estivermos muito diferentes ou estivermos num estágio de vida muito diferente e eu gosto de saber que vivo várias vidas quer dizer que eu estou a aproveitar bem claro as pessoas dizem o tempo passou muito rápido ai, não sei o que passou tão rápido eu não acho nada porque eu acho que vivo tanto os meus dias que usufruo tanto das coisas que não sentes que o tempo passa a voar que não sinto que o tempo passa a voar exatamente por exemplo a minha filha vai fazer 2 anos eu acho que já há 2 anos? mas eu não acho nada disso pois, mas olha eu acho pronto, está bem mas estou-se claro não me lembro quando anunciaste ou quando começaste a misturar a barriga entendo mas na minha perspetiva claro eu vivi sempre muito com ela principalmente porque na realidade ela passou ela nasceu e 3 meses depois começámos a pandemia portanto ela não foi para o colégio com 4 meses como o André foi quase aos 2 anos portanto foi em setembro ela faz agora em novembro e portanto eu acho que usufruí até mais dela do que do André pois, inevitável olha e se então tu estás a dizer que já foi há imenso tempo na tua vida a tua carreira como modelo foi na outra vida sim completamente era uma coisa que tu querias muito na altura na verdade eu queria uma mota tem tudo a ver porque eu vivia em Santo André uma terra pequenina no Alentejo perto de Sines e Porto Covo e que em termos de transportes não era não era nada fácil e portanto eu ou a minha mãe me levava a ter com os meus amigos ou para eu fazer as minhas coisas ou eu tinha que ir a pé e há um ano que sai um um concurso da revista Ragazza lembras-te toda a gente adorava a Ragazza incrível e qual era o prémio? uma mota e eu penso olha mas eles também tinham muitas coisas com a elite não era com não, não, não eu não eu depois acabei por ir lá para ar mas foi porque a Ana Borges na altura diretora da elite com a Jean que era a head booker estavam lá e foram-me agarrar ok elas foram à final assistir tipo olheiras e agarraram-me na final portanto na verdade o que é que se passou? eu disse à minha mãe que ia concorrer não disse ao meu pai e a minha mãe eu fiz umas fotos no verão com uns tios no Algarve tipo na piscina assim mas nada de só tipo umas fotos não mandámos e um dia recebemos um telefonema em casa não havia telemóveis a dizer ah a Vanessa está nas 300 finalistas qualquer coisa assim mas tem que vir tem que vir a Lisboa para fazer um casting presencial e a mãe pensa bem não vou dizer nada ao Carlos vamos lá num fim de semana que a miúda também não deve ficar naquilo imagina miúdas todas montadas maquilhadas saltos altos Vanessa t-shirt calções de ganga e aveianas sem maquilhagem e lá vou eu minha mãe quando vê aquilo tudo pensa pronto ainda bem que queres ver os avós a Lisboa mas não eu fiquei nos finalistas e acho que na realidade foi exatamente porque eu ia nua e crua como se costuma dizer e é isso que se pretende não é? ao que se pretendia e hoje olhando para trás é exatamente isso e pronto então aquilo era um concurso masculino e feminino e que tinha como apresentadores uns jovens que estavam na altura no início da sua carreira chamados Gémeos Guedes e que teve como vencedor na parte dos rapazes um rapaz nada conhecido chamado Ricardo Pereira e a Vanessa ficou em segundo lugar e não ganhou a moto mas ganhaste muito mais mas ganhei muito mais é isso que eu digo sempre ganhei uma carreira porquê? porque nessa noite como eu te disse no início desta história a Gina e a Ana Borges foram ter comigo os meus pais estavam lá eu não tinha 18 eu tinha acabado de fazer os 17 anos portanto eu tinha feito 17 em maio e isto era em outubro e foram ter comigo e então convidaram-me para aparecer no dia seguinte na Elite lá fomos nós rua do solo ao rato lá para cima para o rato para eu ficar agenciado claro que o meu primeiro ano foi assim meio meio quase nada porque eu ainda estava em Santo André a acabar o 12º portanto o que eu fiz foi vinha cá fazer umas produções fotográficas para ter book na altura não era nada digital como agora tínhamos composite tínhamos book portanto eu fiz assim algumas coisas muito poucos trabalhos tive uma grande diretora de turma que sempre me apoiou e portanto se eu precisava de faltar não foram muitas as vezes mas se eu precisava de faltar ela justificava umas faltas porque sabia que eu acho que ela deve ter visto ali uma coisa que mais ninguém viu nem eu que era esta miúda pode fazer qualquer coisa na moda tu achavas nunca ia não não achava nada sinceramente e isto não é nada tu conheces-me minimamente eu não sou nada pertenciosa não eu não achava nada comecei a fazer porque sim e depois quando eu venho para a faculdade e começo a ganhar dinheiro porque eu era muito mais comercial eu fazia moda Lisboa e Portugal Fashion mas eu não fazia aqueles desfilos de alta costura eu ia fazer catálogos era muito comercial fazia anúncios de televisão e isso dava muito dinheiro que uma miúda com 18 anos na faculdade percebes os meus pais eu vim para Lisboa vim para a casa da minha avó lindamente fui eu que com o meu dinheiro depois o meu pai pagou-me o primeiro ano da faculdade a partir daí eu paguei tirei a carta comprei um carro juntei o dinheiro da viagem de finalistas sempre a trabalhar o meu pai só dizia não podes ter uma nega tens uma nega acabou-se isto portanto eu tinha a altura das frequências e dos exames não trabalhava na agência que ainda hoje me representa portanto desde 1998 sabiam que na altura de exames eu não ia a castings eu não fazia nada portanto ali tipo fevereiro e junho eu não fazia nada mas depois estava sempre a trabalhar sempre tanto que eu digo pois sabes que nós nas terras pequeninas tínhamos todas mais ou menos a mesma idade e entrámos em faculdades diferentes do país não é? e eu tinha duas amigas que ainda hoje são grandes amigas que estavam a estudar em Aveiro e eu ia muitas vezes para Guimarães e Braga fazer catálogos de exportação de têxtil e então eu nunca voltava para Lisboa ficava sempre dois dias em Aveiro a curtir a faculdade por isso é que eu digo sempre porque metade da minha faculdade foi feita em Aveiro mas eu depois estudava na verdade sabes eu tinha essa consciência de que se eu tivesse uma negativa o meu pai não me deixava mesmo Catarina e portanto eu sabia que eu queria continuar a ter aquela independência que ninguém à minha volta tinha com a minha idade e uma vez começando depois de deixar fora de questão e portanto eu brincava ia com as minhas amigas e saíamos e fazíamos imensas coisas mas eu quando era para estudar fechava-me em casa há pouco tu estavas a falar dessa relação que já dura de tantos anos de elite e eu comentei e disse isso é incrível é mesmo incrível porque isso mostra não só a tua maneira de dizer mas também a confiança que existe se tu a falar estamos a falar numa altura em que sei lá hoje em dia há muita troca as pessoas estão sempre a saltitar de um lado para o outro portanto alguém que está fiel há tantos anos isso acho que demonstra não só da tua parte mas também e eu acho já uma relação para além da relação já é família é uma relação que é em trabalho imagina eu sou muito dona do meu nariz e sou um bocado controladora e no bom e no mau sentido e e por exemplo com a agência eu tenho sempre esta à vontade que é eles partilham sempre comigo o que é que vão pedir de valores de determinada campanha só se eu disser que sim é que vai tudo à frente o que não é uma coisa normal normalmente a agência existe para isto mas como eu também já percebo muito eu própria fui buscar muita gente para aquela agência porque acabava por olha a equipa que ganha não se mexe e portanto para mim está tudo bem entendes não é se eu me sinto bem e se eu estou bem com estas pessoas se houve pessoas que passaram pela vida da elite e que eu também se calhar não gostei assim tanto ah sim foram passageiras mas também olha eu não gostava muito e elas acabavam por ir não por mim não por mim mas porque se calhar aquele meu sexto sentido via logo que aquela pessoa não ia ficar ali muito tempo também acontece sim então não tu costumas normalmente ter assim essa quando os meus os meus chantes não batem com outra pessoa e não vale insistir não vale insistir não vale a pena eu não sou desagradável com ninguém aliás não há assim ninguém que eu te diga assim olha não gosto desta pessoa odeio a palavra do odeio não há ninguém que eu te diga odeio esta pessoa odeio é uma palavra muito muito forte é e portanto não há assim ninguém que eu me dê particularmente mal além disso és uma mulher com educação e portanto há sempre a educação que não falha não é bom dia bem nos jogos de futebol perdes mas também só nos jogos estava a brincar não sei nunca vi gostava de ver diga-lhe algo mais na irada confesso mas o que fica no estádio de Avalade acontece no estádio de Avalade fica no estádio de Avalade temos que ficar assim tu és muito espontânea eu quando estava a fazer a pesquisa estava a ver vídeos ainda há pouco tempo estiveste na TV e tudo e eu admiro-te muito porque tu és tu és tu és tu ou seja não há cá aquela coisa de e sabes o que é que eu estou a falar porque sabes que então em televisão há muita gente que liga a câmera e parece que veste ali o papel há uma pessoa que gosta de mim mas que eu sei que consegue ser isenta que diz eu posso dizer quem é é o Herman portanto o Herman diz what you see is what you get da Vanessa que é exatamente isto eu não tenho eu ganhei um Herman na minha vida que poucas pessoas têm que é o Herman que não está ligado às câmaras que é o Herman de casa e isso é impagável para mim mas a trabalhar aprendi imenso com ele como deves imaginar e e sempre foi isto que é Herman eu estou aqui e ele dá um exemplo que é muito engraçado que é isto é como um rebanho eu sou as ovelhas eu ele que andam para ali e vão para ali e a Vanessa é o pastor que vai agregando vai não para ali não anda para aqui anda para aqui que era o que eu fazia no programa ele variava e lá ia eu buscar o alinhamento e trazia e fazia mas é como eu sou eu não sei ser outra pessoa eu eu a meio de um programa disse-lhe olha é assim eu tenho que ir fazer xixi não está a dar levantei-me e fui-me embora ele continuou a entrevista e eu voltei mas não estava a dar eu não estava e sabes porquê a culpa foi da Justa Nobre que eu no intervalo eu tenho que ser muito xixi e quase eu levanto-me a Catarina fica aqui é segura exato se isso acontecer está tudo bem pensei que devia ter ido fazer xixi antes de começar mas pronto não vou pensar agora nisso que é para não me enervar e a Justa começa na conversa comigo no intervalo e o que é que eu não fui fazer no intervalo o xixi o xixi pronto e não estava mesmo a aguentar porque eu depois bebo muita água e eu não estava a conseguir aguentar e disse olha desculpa tenho que ir ele olhou lá para mim e disse já venho sair fui fazer xixi microfone e tudo eu só te olhei desliga o microfone eu não sabia no entanto não fico assim muito admirada porque tu és mesmo assim sou mas eu acho que a televisão também precisa disso a televisão precisa sim precisa muito porque tu às vezes não sentes que não tem caixas eu tenho amigos na televisão pessoas que conheço e que ficam na minha vida mas a maioria dos meus amigos não são da televisão são os meus amigos da infância são amigos de de faculdade whatever de outras vidas de outras vidas tenho alguns sabes que eu sou super amiga do Eiró mesmo de parte de parte de trás a produtora que é a Betinha muita gente que eu tenho e na RTP também e que ficaram na minha vida e que ficaram para sempre mas são muito poucas essas pessoas porque eu acho que depois tenho que ter a minha vida eu saio e vou para casa e a minha casa é que é a minha vida e conheço e falo bem com toda a gente lá está mas o conhecer e o ser amiga é muito diferente e as confidências etc e portanto isso é algo que aprendeste agora mas sinceramente eu acho que isto é só é mais exposto porque é a televisão porque se tu for a uma empresa eu não quero estar a dar nomes mas grandes empresas tu não achas que há rivalidade entre as pessoas não achas que as pessoas falam mal umas das outras não achas que as pessoas se for preciso passam por cima de outras para poderem olha a minha mãe sempre diz não há amigos no trabalho mas qual é o problema aqui estamos dentro de um quadrado que toda a gente vê percebes portanto lá está eu sou educada sou amiga mas a minha casa é que é a minha vida e isso é algo que tu aprendeste com o tempo imagina quando começaste na televisão eu acho que tu vais criando não necessariamente mas acho que vais criando as tuas próprias defesas e vais crescendo eu acho que quando tu amadureces tu percebes olha e vou-te dizer que aí há um dia que marca que é o antes de eu ter o meu filho e depois de eu ter o meu filho que é as tuas prioridades mudam radicalmente deixaste de ser só tu ok na gravidez sim mas eu sou meio aluada também pronto andei a sempre assim no dia em que eu tive o André nos meus braços aí há 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 claramente uma diferença ou uma uma barreira digamos assim a partir daí tudo olha um monte de coisas com que eu me chateava quero lá saber relativizar começaste a relativizar completamente e comecei a saber exatamente o que é que é importante e o que é que não é importante e o que não é importante basta o tabete acabou-se não quer saber e eu acho que isso me fez eu acho que tu tu aprendes isto a crescer seja com o que for com chapadas que levas na vida ou com felicidades que tens na tua vida tudo isto te compõe e te torna naquilo que tu és e depois tu também só te deixas fazer mal se quiseres só te deixas que te façam mal se quiseres percebes é porque tu começaste de cedo na moda portanto já vinhas também com toda essa experiência quando comecei a trabalhar na TVI que foi a minha primeira casa em 2004 eu já tinha desde 98 trabalho sim é que eu digo portanto sim 97 98 e o mundo da moda também é muito competitivo sim embora lá está eu nunca fui àquela parte sim de da cena das top models e não sei o que porque eu era muito mais comercial era muito mais miúda de catálogo do que propriamente de desfile embora eu sempre sempre fiz imensos mas por exemplo fazia mais desfiles de shoppings que era uma coisa que na altura existia eu fazia tours Catarina com havia um um empresário que era o Zé Manel Trindade não sei se tens se alguma vez lembro sim o nome agarrou em 15 era tipo os gêmeos eu era a Marta Cruz na altura que também também fazia algumas coisas a Sofia aparecia mas pouco uma data delas a Telma imensas e nós começávamos a fazer desfiles jura tínhamos de autocarro e tudo começávamos a fazer Guimarães Braga dois ou três no Porto Aveiro Coimbra Leiria Lisboa não fazíamos muito porque não tinha essa tradição muito era mais fora dos grandes centros Évora e dois ou três no Algarve isto tipo um verão inteiro ou uma estação digamos assim porque era sempre na primavera e outono ai primavera e outono para ver isso primavera, verão outono e inverno e fazíamos desfiles desfiles porque eram as lojas dos shoppings queriam promover as suas marcas e nós era divertidíssimo era cansativo mas era muito divertido Olha e como é que foste parar a televisão? Fui parar a televisão porque eu estava a acabar a faculdade e ganhava muito dinheiro queria lá eu saber de me ir sentar num escritório eu tirei relações públicas e publicidade e eu queria ser account de uma marca de refrigerantes vermelha costuma ter um pai natal não sei se sabem começa por call Não, está difícil acho que ainda não chega Eu sempre disse que queria ser account da Coca-Cola e porque eu sempre admirei as estratégias de marketing e de publicidade da Coca-Cola achava inacreditáveis Não fosse-se também uma apaixonada pelo Natal e não é? É só a marca que mais é super criativa E portanto eu queria um dia ir trabalhar para uma agência de publicidade que tivesse a conta da Coca-Cola nunca chegou a acontecer mas ainda nunca é tarde pronto eu não queria eu queria continuar a estudar ganhava muito dinheiro queria ter ainda independência de horários para poder para poder trabalhar mais e então decidi que ia tirar uma pós-graduação e ia tirar com a minha melhor amiga da faculdade que era ela que me ajudava sempre quando eu não ia às aulas e isso tudo ela fomos tirar ela acabou por tirar Martim e Gestão e eu ia tirar com ela até que um dia estava num desfile da L'Oreal com a Silvia Dias que estava a começar a apresentar o curto-circuito que era um programa que estava a começar na altura e então ela estava com os papéis de uma pós-graduação muito interessante que era coordenada pelo doutor Emílio Rangel e pela Júlia Pinheiro em apresentação de televisão e que já era pós-graduação porque no ano anterior não tinha sido considerada como pós-graduação e pensei olha isto é uma coisa que me completa a formação da licenciatura porque relações públicas de publicidade se eu for ali um bocado aquela parte da comunicação isto é uma coisa boa olha falei com os meus pais falei com o João já namorava com o João na altura e pensei vou-me inscrever também não vai mal ao mundo fui chamada para fazer uma entrevista da demissão quem é que está ali no sofá Júlia Pinheiro quem é que está aqui Vanessa Oliveira levei uma coça Catarina que tu não podes imaginar saí de lá a chorar baberranho porque a Júlia tratou-me tão mal tão mal tão mal porque eu não podia salvo porque eu era modelo e porque tinha uma cara laroca não ia ser apresentadora de televisão e porque não sei o que e nananã ai saí de lá estás a ver este tamanhinho assim triste 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 eu só dizia não é nada disso eu só queria aprender mais tipo completar a minha formação mas ela não queria saber não ouviu nada do que eu lhe disse ela já me disse que não ouviu nada do que eu lhe disse e então fui para casa fui-me inscrever na pós-graduação de Martim e gestão com a minha amiga e depois recebo uma chamada da pessoa responsável pelas admissões a dizer que eu tinha sido que eu tinha ficado no curso de pós-graduação e eu como assim não estou a perceber pronto começámos o primeiro período de aulas tive aulas com o Batista Bastos que foi das melhores coisas que eu tive espetacular ele dizia que eu tinha um problema de xixi não percebo porquê é sério porque o pai em cada aula ia para aí duas vezes não sei não sei vai continua ele deve estar a rir agora tive uma lata com o meu professor a Júlia obviamente e no final do primeiro período nós tivemos que era tudo teórico no primeiro período e tínhamos que fazer uma autoavaliação e depois ela faria uma avaliação a todos éramos 15 não éramos mais 20 talvez mas acho que estou a exagerar então ela fez primeiro pediu-nos a nós a nossa autoavaliação e depois ela própria fez a avaliação de cada um e e depois acabou por dizer que dava o braço a torcer porque eu tinha sido pelo menos no primeiro período muito aplicada tinha tido super boas notas percebia-se que eu queria aprender que não estava ali só porque sim e portanto deu ela própria disse deu uma palmatória e que ainda bem que depois da conversa que nós tínhamos tido que tinha reconsiderado e me tinha chamado para o curso pronto e depois eu vou e depois no final de ano eu faço um programa que era um programa de 5 minutos com um colega o nosso trabalho de final de ano era um programa de 5 minutos e ela chamou ela disse que queria 4 desses dos programas que ela viu na secretária dela no dia a seguir e mostrou ao doutor José Eduardo Muniz que quis fazer entrevistas a essas 8 pessoas neste caso para formar algumas equipas que eles estavam a a formar uma delas era de um programa que se viria a chamar Você na TV e depois a Quinta das Celebridades na verdade eu tive 3 semanas no Você na TV ainda cheguei a fazer conteúdos de jornalismo mas depois elas foram-me buscar para repórter da Quinta e apresentador dos diários coisa que eu nas primeiras 3 semanas não respirei dos nervos porque entretanto és atirado aos leões fazes coisas na faculdade mas depois de repente estás num programa em direto com auricular e seja o que Deus quiser a ler um teleponto nunca tinhas lido um teleponto tinha porque entretanto eu tive eu tive vários vários anjos na minha vida e olha um deles foi a Jean na altura do início da ragazza porque a Jean era a head booker da elite e sempre sempre gostou muito de mim e pôs-me sempre a trabalhar muito e portanto esse já está mesmo em modo anjo e depois por exemplo aqui tinha o Zé Carlos Araújo que neste momento está só dedicado à informação da TVI mas na altura estava muito no entretenimento e foi ele que foi tardes comigo para o estúdio para eu ler teleponto porque eu nunca tinha lido um teleponto na minha vida ia entrar em direto daí a dois dias pela primeira vez e portanto o Zé foi incansável comigo aliás eu tinha três coordenadores na quinta das celebridades o Zé Manel Santos que também está na TVI a Rosário que já não está na TVI e o Zé Carlos e os três foram sempre incansáveis comigo sabes que eu sou muito agradecida às pessoas que me ajudaram porque lá está tu aprendes compões-te amadureces e é com estas pessoas não fazes tudo sozinha olha estás a ver isto? e e portanto são estas pessoas que te fazem ser quem tu és depois mais tarde e eu agradeço-lhes sempre muito 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 a essas e a outras pessoas e agora já estou assim estás a ver? e gosto de ver crimes e e portanto mas mas ao ponto de depois tinha que é outra coisa que eu hoje em dia agradeço ao Zé o Zé Carlos o Zé Carlos tinha auricular que é uma coisa difícil e-me de usar para quem não está habituado e então imagina eu fazia ligações à quinta com o Zé Castelo Branco a saltar em cima do cocó do cavalo não sei das quantas a cinha com a porca que tinha a porca e então eu tinha que descrever as imagens e tinha o Zé Carlos Araújo a dizer umas piores barbaridades que tu possas imaginar no ouvido mas as piores é aquela parte dos bastidores que ninguém sabe e então eu hoje tenho dois cérebros as pessoas não sabem mas eu tenho este cérebro que é o que ouve o auricular e este cérebro que é o que fala e então eu graças a Deus e ao Zé hoje consigo normalmente as pessoas não falam contigo no auricular se tu tiveres a falar mas no momento de depressão ou de nervos ou alguma coisa se isso acontecer eu estou eu consigo perfeitamente distinguir os dois cérebros percebes e lá está isso é uma ferramenta que ele sem querer me estava a dar e que me dura até hoje e até porque muitas vezes eu gosto de programas em direto exatamente porque eu ali sai-te o que te sair és tu és espontânea exatamente e é por isso que eu gosto e na rua então adoro tenho um bocadinho frio mas gosto opa tu és tão eu sou igualzinha deixa-me adivinhar andormo sempre com hidrodome todo ano ah sim completamente só naqueles dias que estão para aí 45 graus é que não durmo quantas vezes é que já disser estou cheia de calor contam-se pelas ah sim digo poucas vezes ah disse bem grávida olha como eu pronto em grávida sim exatamente a única altura em que eu disse que tinha calor de resto é muito raro ouvir-me dizer sim muito eu estou com as mãos geladas e aqui não está frio este é quentinho eu já vinha preparada que eu sou igual mas não está frio aqui e eu tenho as mãos frias quer dizer estás com frio Leonardo mais ou menos está de t-shirt pronto não frio? nada não estou ali de casaco não sei mas também não são referências porque não é então nós somos frio dentro mas só para terminar o raciocínio pronto eu vou parar a TVI assim um bocadinho portanto eu vou parar a pós-graduação um bocadinho atabalhoada e vou parar a TVI atabalhoada um bocadinho como se costuma dizer e depois comecei a trabalhar e a fazer e fiz duas duas edições da Quinta das Celebridades duas edições da Primeira Companhia sim a minha primeira entrevista ao vivo assim com duas pessoas foi com a Diana Chaves é verdade porque ela saiu de lá da Primeira Companhia então a primeira vez que eu entrevistei uma pessoa sem ser olhar para a câmera e para o teleponto foi a Diana claro que ela não se lembrará a mim eu lembro-me porque foi a minha primeira e depois estou a acabar a segunda edição da Primeira Companhia e isto era passagem de ano portanto eu só iria voltar a trabalhar em Março de 2006 no outro programa que era o Circo das Celebridades mas em janeiro recebo-me uma chamada olá olá boa tarde deva olhe daqui é Luís Costa Ribas e eu penso podia jurar que era o senhor da América tão bom foi isso que eu pensei olá olhe nós estávamos aqui à procura de uma pessoa para fazer um programa é um programa de infotainment ou seja programa das sete às dez que tem que ter as notícias aquelas coisas todas mas queríamos que tivesse alguma coisa também de entretenimento e pensámos em si ia pensar se não conhecem-me de onde e gostávamos de saber se podia encontrar connosco ali na Valentim de Carvalho para fazer uma espécie de de parelha com o apresentador ler um bocado teleponto para ver se há química se não há e não sei o que está bem Catarina juro que isto foi assim eu chego a Valentim de Carvalho eles dizem para ir ao estúdio do Sixteen na altura Raquel Estrada e a Jornada Dias e não sei o que também fiz um casting para ir e então não mas eu sentei-me na bancada do Sixteen a fazer a cena mas eu chego e dou de caras com o senhor da América que era mesmo ele e o Pedro Mourinho e eu penso oh my god estás a ver eu vi o Pedro Mourinho no caderno diário não é? também eu e então eu penso oh meu Deus e agora fala diz alguma coisa tipo reajo e eu olá muito boa tarde uma coisa mais parva que tu possas imaginar mas pronto aquilo foi uma cena meio estranha porque na realidade aquilo era tudo em segredo porque ninguém podia saber do programa e mais não sei o que e eu a leste diz tudo não sabia de nada disto sento-me lá com o Mourinho que hoje em dia é super meu amigo sento-me com o Mourinho lá na bancada estou a olhar para isto era a bancada assim do Sixtine lemos lá umas quantas vezes o teleponto e eles dizem pronto obrigada então vá depois nós ligamos está bem fui para casa e a partir de um ou dois dias depois estava na SIC e estava a receber chamadas parecida aquelas transferências do futebol eu não estava nada habituada a isso não era nada conhecida estava só a fazer uns diáriozinhos do reality show e de repente foi tudo assim eu nem sabia se havia de atender o telefone o Hélio muito importante nessa altura na elite porque eu não sabia gerir isto eu não sabia e de repente era uma passagem de uma miúda que era uma repórter para a SIC e eu não sabia nada a gerir aquilo e foi o Hélio que me ajudou muito e pronto e depois esse programa acabou por até nem durar muito tempo acabei por ir para o Estas Família Superstar foi onde conheci o Heró e a Bárbara de quem gosto muito o Heró para sempre e depois aí depois sai o Peninho e entra o Nuno Santos e o Daniel Oliveira e que criam o Fama que era um programa que tinha no máximo uma duração de seis meses porque toda a gente matou aquele programa e ora bem foi em 2008 estamos em 2021 ainda dura e contou-se pelos dedos os programas que duram tanto tempo Precerto o Fama e pouco mais a Praça da Alegria sim é verdade e de resto não me lembro assim que tenha tantos anos agora temos que pensar mais um bocadinho capaz de haver mas não há assim sim mas não há marcantes e é muito giro porque estive na construção de um programa foi duro foi muito duro o início era difícil porque nós tínhamos que lidar com as pessoas do ah vocês são cinco miúdas que galinhas e não sei o que e não se dão nada bem nós dávamos lindamente íamos a obçar íamos a jantar íamos a fazer tudo também nós do Rilet trabalhávamos imenso e nós trabalhamos estou dizendo no presente como se eu ainda lá estivesse porque eu sei que elas continuam a trabalhar imenso trabalha-se muito no Fama muito e nós quando foi a construção do programa para ter ideias para rubricas para tudo aquilo eram horas e eu às vezes entrava às oito da manhã saia às duas da manhã da SIC era dificílimo e depois é assim nós não estamos só à frente da câmera nós visionamos as imagens editamos a reportagem fazemos tudo grande a escola também lá está não é? é a escola do Daniel o Daniel gostou que faz bem sim sim sem dúvida tanto que ele criou não é? ele criou o especial o próprio alta definição dele e e portanto difícil muito difícil mas muito proveitoso no sentido de eu olho para trás e cada vez que me convidam para um acontecimento agora foi há pouco tempo eram os 15 anos e lá fomos nós todas só não foi a Orchi porque não estava mesmo em Portugal e a Rita Andrade que hoje em dia trabalha como nutricionista é nutricionista de resto é uma ótima nutricionista e mas não é só por ser minha amiga é porque ela é mesmo boa não podia porque estava em consultas não conseguia mesmo ir aquilo era no no programa da Diana e do João e fui com todo o gosto pedi ao meu diretor obviamente como é óbvio e pedi e e depois a mudança para para a RTP também foi tipo em dois dias foi uma coisa assim foi o Gandrada ter uma conversa conversa com o Hélio a dizer que queria alguém assim power para fazer parelha com o Herman e o Hélio diz sim eu tenho a pessoa ideal para ti e e conversou comigo não primeiro conversou com o Herman a perguntar se o Herman porque a primeira pergunta que eu faço ao Gandrada é mas o Herman sabe tipo só naquela não não sim já falámos não sei o que e no dia a seguir isto foi literalmente assim eu vou almoçar com o Gandrada vou-me embora fazer uma reportagem para o Fama com o ai aquele ator brasileiro muito conhecido cabelo branco alto como é que ele se chama olha agora deixa estar não vou lá não vou lembrar do nome dele muito conhecido e vou fazer a entrevista com ele a achar que era mesmo a minha última entrevista do Fama e era mas eu na altura estava a fazer Passadeira Vermelha também portanto os últimos segundos no ar do grupo foi mesmo na Passadeira Vermelha e no dia a seguir vou dizer à Júlia e à Gabriela e ao doutor Luís Marques e ao Daniel claro que me ia embora naquele dia e de 15 dias depois estava no ar com o Herman foi 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 tipo uou o que é que te levou a fazer essa mudança contido e não que aliás já deu para provar aqui que eu gosto muito do Fama não tem nada a ver com isso tem a ver com evolução profissional e a mim não precisam de mostrar dinheiro precisam de mostrar ideias e conteúdos e aquilo era maravilhoso de resto toda a gente me fala do à tarde porque o à tarde era um programa diferente também por ter o Herman e também porque tudo aquilo se geria de uma maneira diferente de um normal programa de daytime mas a verdade é que o programa tinha ótimas audiências e era uma equipa inacreditável mais uma vez agradeço a muita gente que lá está que ainda hoje olha três delas super minhas amigas Catarina Raminhos mulher do Raminhos que era editora de era ouvido editora de conteúdos a Raquel e a Mariana a Raquel também era editora a Mariana era dos conteúdos ainda hoje somos as quatro super super amigas a Joana também e portanto lá está nenhuma delas é de bem a Catarina depois acabou por ficar por se tornar mais mediática mas nenhuma delas era nem pouco mais ou menos tínhamos uma equipa incrível e que todas as ideias que eu e o Herman tínhamos pá eles nunca nos diziam que não nunca por isso é que o programa corria-me também corria aquilo era uma coisa muito natural e tu sentes falta agora de de ter também assim um espaço mais mais teu eu gosto muito de fazer o Aqui em Portugal porque eu gosto de estar na rua eu gosto de estar com as pessoas e e senti muita falta durante a pandemia nós não deixámos de trabalhar mas não tínhamos ninguém à nossa volta era eram só os câmaras e a equipa nós durante a pandemia fazíamos programas literalmente para casa nós normalmente no Aqui em Portugal fazemos programas para quem está a ver-nos in loco e para casa e agora há um mês três semanas foi o primeiro programa que bem durante o verão estive um bocadinho fora porque eu no verão tenho sempre muitos projetos tenho as Maravilhas tenho as Vindim mas tenho muitos muitos projetos eu já tinha feito o convite para ir há não sei quantas temporadas eu durante o verão não consigo estou muito pouco tempo em casa tenho mesmo muito trabalho e portanto também foi quase a temporada toda de verão sem ir ao Aqui em Portugal de repente volto ao Aqui em Portugal e já tenho público ali faz tanta diferença porque às vezes às vezes nós estamos cansados e às vezes chateia-nos mais uma fotografia ou as pessoas também não têm noção que nós estamos a trabalhar muitas muitas pessoas não têm noção que nós estamos a trabalhar e às vezes nós também temos de estar concentrados pá, mas aquilo fazia-me tanta falta quanto mais não fosse aquela coisa oh Vanessa anda cá a tirar-me a falta percebes que as pessoas não entendem não é? nós estamos ali e temos de fazer um programa de televisão mas até isso pá, quando eu comecei a ver as pessoas eu sentia tanta falta daquilo sentia mesmo e é mesmo no meio das pessoas que eu gosto de estar podia ser só a calor no verão mas não pode não é como nós temos verão e inverno temos de fazer no inverno mas é isto mesmo que eu gosto agora se me dissesse assim qual era um programa para trás que farias de novo era o à tarde era o único porque eu acho que as coisas acontecem quando imagina já não fazia sentido eu ir para a fama sim não é? sim já não fazia sentido eu ir para para um reality tudo tem o seu tempo tudo tem o seu tempo agora se me dissesse assim ah mas fazias na boa outra vez o à tarde tranquilamente porque o à tarde não tinha propriamente gerações repara eu a dada altura apresentadora do programa com o Herman não é? eu tinha o Nicolau Brainer a ser entrevistado os dois não é? sim amissíssimos e eu assim ah até contem-me eu não sei o quê porque eu estava nem me lembrava que estava a fazer televisão estava completamente doida e ele com uma garrafa de vinho escondida só o Nico mesmo no intervalo puma via vinho via 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 escondida aí atrás estás a ver assim olha era de morrer a rir mas muitas foram as entrevistas em que como eles eram da mesma geração e viviam viveram muitas coisas juntos era eu que estava a aproveitar aquela eu sou um bocadinho alma velha eu gostava de ter vivido na altura da Simone do Nico do Herman adorava ter sido uma estrela como eles porque sou um bocadinho Beatriz Costa adorava viver num hotel sabes aquela coisa é idílico não é? pronto e portanto eu ficava deslumbrada a ouvi-los percebes? e aquilo era maravilhoso porque eu acho que isso também se notava porque as perguntas que eu estava a fazer na realidade aos dois ao Herman e ao entrevistado eram as perguntas que em casa as pessoas queriam saber aquela curiosidade sim e portanto eu acho que isso também acabava por funcionar exatamente assim exatamente assim voltamos àquela velha questão que é tu és real tu és uma mulher real não sou eu que estou a dizer és tu pronto mas é olha no meio disto tu também já falei imenso não é? não não sei não sei os teus bossos é que tenho que dizer olha queres só explorar aqui aliás tinha muita coisa para explorar depois eu falo contigo ainda bem ainda bem que assim é mas essa tua paixão pelo cake design eu fiquei fascinada é giro não é? não é giro vocês têm de ver os bolos que a Vanessa faz vocês veem é um bolo é cake design é a maneira de eu desligar faz-me entender por exemplo o João o meu João tem que treinar todos os dias da semana eu se pudesse não treinava não treinava nenhum porque ele é ali que está na vidinha dele e está desligada da cena eu quando estou a fazer um bolo ou quando estou nas minhas formações porque eu já fiz bastantes formações estou desligada de tudo eu fiquei parva com os bolos aquilo para mim é terapia faço-me entender aquilo é terapia tanto que toda a gente diz ah não tens de fazer um negócio disto tens de fazer um negócio e eu sempre disse que não porque no momento em que aquilo passasse a ser uma obrigação eu já não ia querer já não ia saber bem percebes? e por exemplo houve duas amigas três amigas que que não aceitavam os meus bolos se não me pagassem e eu então fiz as contas porque nas minhas formações eu também aprendi a fazer as contas porque as pessoas quando vão fazer uma formação é porque querem fazer daquilo eu não mas eu fazia mesmo por gosto próprio mas a maioria das pessoas quando vão fazer formações é porque querem transformar aquilo num negócio portanto também tens de fazer as contas de quanto é que gastas de eletricidade estas coisas todas então eu fiz e na altura ainda não havia a Diana e disse ok está aqui o Nib do André pões na conta do André portanto as vezes que eu ganhei dinheiro com os meus bolos não eu nem nem vi o dinheiro estava na conta dele porque porque eu fazia aquilo mesmo por gosto e faço por gosto agora tenho dois bolos para fazer que a minha filha vai fazer antes e diz que vais ter dois bolos um à boa à Pepa um à boa à Mimi o que é a Mimi é a Mimi pronto é rapaz não é o teu pois eu agora estou a ter um novo mundo e pronto portanto é mesmo mas é terapia Catarina é mesmo quando estás com stress de trabalho não sei o que bolha e desligas porque aquilo é imagina desligo desligo estou a ouvir música rádio eu adoro ouvir rádio eu nem sequer tenho conta de Spotify por exemplo eu ouço rádio e ponto prévio eu sou a pessoa que fica a ver os anúncios na televisão porque eu sou formada em publicidade portanto eu gosto de ver anúncios ou seja aquilo que toda a gente fica eu gosto eu adoro sei os anúncios todos de cor e adoro ver anúncios e fico sempre à espera dos anúncios de Natal ai meu Deus já estou aqui em pânico para ver como é ser os anúncios olha choro que os anúncios todos de Natal choro que é uma publicidade mas tu és tu és a pessoa eu também gosto muito do Natal mas eu acho nunca vi ninguém assim com ai eu por mim tinha árvore montada o ano inteiro o João é que não me deixa e eu tenho uma que agora está gordadíssima enquanto a Diana não for uma pessoa coitada que é eu ao longo dos anos do Fama todos os anos ia duas a três vezes à Disney pronto temos o Natal e a Disney em Execo ok princesas Vanessa Cinderella então eu ao longo dos anos cada vez que ia à Disney trazia umas bolas de vidro transparentes lindas todas com brilhantes cada bola é tipo 10 euros 15 euros portanto eu fui cada vez que lá ia trazia uma duas ou às vezes havia uns pequezinhos mais baratos e tal e eu tenho uma decoração de árvore de Natal só Disney só que é tudo de vidro portanto não 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 o André só viu a decoração quando já tinha para aí 4 anos e aí a Diana vai a Diana se calhar mais um aninho ou no outro porque ela é mais maluca que ele portanto só para aí aos 5 porque não deixo ninguém mexer aliás imagina na minha casa é sempre uma festa o dia de fazer árvore e faz mais ou menos por que data depende por exemplo nos anos quando eu estava grávida da Diana a Diana nasceu a 12 de novembro portanto eu como não sabia como é que ia ser a minha vida depois eu fiz a minha no dia 2 de novembro mas eu amei eu por mim já tinha feito mas ainda não tive por acaso não tive porque tenho tido a casa em obras e também não tenho estado a pensar muito nisso mas eu mais uma semaninha mais duas semaninhas e vou fazer avanças normalmente nós guardamos sempre ali para os feriados de dezembro sim mas eu não não pode ser isso é de um dezembro mas eu depois religiosamente a 6 de janeiro tiro mas antes gosto de ter depois já estou um bocado farta é aquela cena mas depois imagina na páscoa já podia ter outra vez a árvore de natal já estava bom o que é que tu fazes porque é que tu gostas tanto é o conceito é o amor é a magia e a família porque na verdade eu até fui mais educada eu não gosto do pai natal ok eu sempre tive muito medo do pai natal portanto eu não é até até gosto do pai natal da coca cola mas é ao longe eu nunca gostei da figura do pai natal e é estranho não é muito tem coisas muito contraditórias está um bocado a ser terapia mas eu tinha sabes que eu até até a minha irmã nascer e a minha irmã nascer quando eu já tinha 11 anos eu era filha neta e sobrinha única dos dois lados de pai e mãe então imagina o que é que era o natal era ai Vanessa não sei o que e depois aquilo era toda uma ansiedade e depois vinha o pai natal que era a minha tia mascarada e eu morria de medo daquilo tudo eu acho que também era pela ansiedade não só pela figura em si porque era a ansiedade toda que era ali criada e portanto eu não adoro olha vou-te dizer a única pessoa que eu me aproximei do pai natal era um senhor que era do pai natal da vila de Cascais que era figurante nos nossos programas de daytime tinha aquela barba o ano inteiro como eu o via desmascarado todo o ano eu não tinha muito receio de me aproximar dele na vila de Cascais mas é o único pai natal porque senão eu fico meio tipo distância de segurança estás a ver com a vida é mais ou menos a mesma coisa porque porque é uma uma figura que a mim não e portanto isto para dizer que o natal para mim sempre foi o menino Jesus e o natal para mim é a casa e as pantufas e o cheiro da comida dos fritos que eu detesto mas que adoro ver na mesa não lhes toco mas estão lindos lá e da da minha da minha avó que já cá não está a dizer que ninguém a ajuda e depois nós a pormos a mesa e depois a minha irmã que ainda é mais pequenina quer dizer agora já é mais velha mas tudo isto aquela relice de casa ou seja as referências que tu tens é mesmo de uma casa cheia é família sim e com vida e agora os miúdos não é e portanto isso é que é para mim o natal é o convívio é a família é o não saís de casa o estares à volta da mesa embora pronto eu na realidade olho para aquilo tudo tudo o que é os fritos eu não gosto mas não gosto mesmo eu não gosto de bolas de berlim de farturas porque é tudo a mesma cena tudo frito com açúcar mas gosto mas olha mas se me puseres uma lampreia à frente uma lampreia de ovos é sério viro tudo mas os fritos não gosto por exemplo mas o que eu gosto é disto é estares à mesa e depois já não consegues comer mais mas ainda vais comer uma tosta com um bocadinho de patê ou um camarão e um bom vinho sim vamos falar mas percebes é isto que para mim é um natal e hoje em dia já não tantas eu fazia prendas eu fazia olha a paciência que eu tinha eu começava para ir em novembro a comprar presentes para mim então os presentes eram de mim para mim anos N 20 presentes de mim para mim era tudo de mim para mim que comprava tudo para mim não comprava nada para ninguém e agora? agora compro tudo para toda a gente não compro nada para mim agora é ao contrário se bem que há uma coisa condição sine qua non na minha casa eu e o João até hoje só demos um presente de anos ao André e nunca demos presente de Natal nem à Diana é sério? sim porque eles têm muito não precisam de que a gente lhes dê no dia de Natal e no dia de anos nunca dei só o ano passado é que demos sabes porquê? porque eu até disse ao João mas não queres que sejam os teus pais a darem? não isto sou eu que dou o ano passado não este ano este ano de 2021 o presente que o André ganhou foi uma mesa de mistura com fones e com tudo para fazer igual ao pai e o João fez questão de lhe dar isso mas foi o presente em oito anos foi o primeiro presente que nós lhe oferecemos eles têm tudo os meus pais os meus sogros os meus cunhares estão sempre a perguntar mas o que é que eu lhes dou porque eles têm tudo e não sei o que às vezes eu digo opa dêem-me dêem-me a roupa da farda sei lá alguma coisa eles têm tudo Catarina para que é que eu vou estar a comprar um presente? diz-me lá eles vão receber vinte na noite de Natal vinte no dia de anos para quê? tens razão? nunca dei só este ano como te disse e foi porque o João fez questão era uma coisa específica não é? e eles por exemplo o André não dá conta quando comenta com amigos ou qualquer coisa se ele faz uma lista nós acabamos obviamente por distribuir a lista pela família claro mas depois durante o ano todo não é? tu dás coisas ao teu filho e eu dou aos meus mas nós nós lá em casa também e pronto e tu que também conheces o Miguel por exemplo para já nós enquanto casal não celebramos assim datas nem nada disso porque quer dizer temos o ano inteiro para celebrar portanto não somos pessoas do dia dos namorados ele até gosta de comigo eu nem sei bem a data de casamento pronto isto é terrível de dizer o Miguel também já partilhou isto olha então agora pensa nós começamos a namorar no dia dos namorados a sério? não, não te rias não tem graça nenhuma pois porque tu também não és nada assim não, nós celebramos só que a porcaria é que o mundo inteiro celebra também e nós queremos ir jantar a um sítio docente não tem jantar ah é o menu do dia dos namorados não não tem só a carta uma vez levei-o para Londres fomos para o sushi samba ai querem o menu do dia dos namorados nós não queremos só tipo comer o que vocês têm aqui sem ser o dos namorados mas sim isto para te dizer que nós não temos que fazer tudo e eu concordo e com os miúdos então acho que os nossos hoje em dia têm muita coisa não há necessidade rigorosamente nenhuma olha de enchermos antes só de irmos às duas últimas perguntas tens xixi tens mas estamos mesmo já no final acho que não vai ser preciso bora muito rir olha como é que no meio das vossas vidas tão tão agitadas a tua a do João com os miúdos como é que vocês também têm o vosso momento há uma instituição maravilhosa à qual eu agradeço muito que se chama a voz porque na verdade eu e o João trabalhamos onde os outros se divertem é que nós ginecologistas e não é? o João trabalha na noite sim onde as pessoas vão sair para se divertirem e eu trabalho a entreter as pessoas ao sábado por exemplo que é um dia em que deveríamos estar em casa com os nossos filhos pronto e e portanto se não fosse se calhar haveria uma babysitter ou qualquer coisa não seria a mesma coisa não é? e e se não fosse os meus pais e os meus sogros não sei e isto para tudo para tomar conta deles e para nós também termos alguma porque por exemplo imagina o André sempre dorme muito bem a Diana dorme pessimamente e há dias em que eu ando a flipar a marmita completamente e a minha sogra agarra nela e diz ela hoje dorme cá para tu conseguires dormir uma noite que bom mesmo percebes? porque se tu não consegues dormir como é que consegues ser uma pessoa por exemplo e isto é para tudo para nós irmos jantar para nós irmos para o MotoGP mas para nós trabalharmos para tudo percebes? e eles também não gostam nada de ficar com os miúdos nada não e os miúdos também não devem nada nada e portanto sim e sabes uma coisa eu fui criada com os meus avós criada no sentido de a minha mãe saía cedo voltava tarde o meu pai era embarcado nos petroleiros estava seis meses em casa seis meses fora e portanto eu vivi a minha vida toda com os meus avós e é tão bom ser educado pelos avós com tudo aquilo sabes que eu acho que muito da minha alma velha vem deles de os ouvir a cantar músicas antigas de os ouvir a falar de coisas se calhar nem me lembro isto é uma coisa mais inconsciente sabes e é tão bom tu teres tradições com os teus próprios avós que eu acho maravilhoso que os meus pais e que os pais do João ainda estejam cá e bem para conseguirem acompanhar os netos percebes? claro que agora a coclux é a menina Diana faz parte que dá a cabo deles todos terrorista completamente mas estou a falar do João e do André também e de mim também e portanto se não fosse assim não valia a pena não é? e tu poderes dar essa felicidade também aos teus pais pronto eu já não me casei não é? que é uma coisa que não vamos falar sobre isso dizem-te ainda hoje dizem-lhe não nada zero até porque sabem que na verdade qual era a diferença daquilo que eu tenho ou de ter um papel passado era ir gastar dinheiro que posso gastar com outras coisas na verdade olha o casamento que eu ia fazer o dinheiro que eu ia gastar onde é que eu ia faz mil viagens a todo lado não é? adoro três viagens assim pronto portanto está feito está morto não é nada disso e portanto se não fosse se não fossem os avós eu não sei o que seria de nós olha quem faz uma rima sem querer é amado sem saber olha tão bonita vamos às últimas perguntas fazemos agora só mais uma pergunta quem é que atirava de um dos teus bolos à cara? ai à cara sei lá mas pode ser numa brincadeira sim claro não é porque eu por exemplo uma vez eu já fiz isso ao João já fizeste? já foi uma desgraça pela sua piada pois o pior foram as consequências uma vez tínhamos dois bolos de chocolate porque era muita gente pai eu não sei o que é que me deu na cabeça sinceramente Catarina porque eu até parece que não conheço o João não sabia que as repercussões iam ser muito piores e então eu faço a cena do tínhamos dois bolos porque era muita gente pai ele apaga a vela e eu faço isto assim na cara dele pai de repente ele agarra e faz trau na minha cara e começa uma guerra de toda a gente tu não sabes como é que a casa ficou pronto já tirei ao João pode ser? serve? está super válido mas assim quem é que eu atirava um bolo? está ótimo na verdade não gosto de ninguém assim não a do João está ótimo a sério nunca iria imaginar que horror foi horrível da próxima que tiveres convida foi lá a casa que eu gostava não nunca mais fiz isso e ele fez uma vez uma coisa que eu também testei um bolo também lindo feito por mim e ele agarra e eu disse toma a faca para cortar normalmente o aniversariante é que pelo menos nem que seja a primeira fatia sou um bocado supersticiosa e então ele faz assim e eu sabes aquela coisa do fica-se em ar ele ficou com um bocado assim de bolo e eu o que é que está a fazer? vamos entregar o bolo todo mas pronto isso sou eu que sou muito cuidadosa com os meus bolos por mim eles não eram comidos eu ficava ali só para as pessoas não estou a brincar não é isso mesmo tão bonito não não mas eu gosto que porque um bolo não pode ser só bonito olha mas um bolo não pode ser só bonito tem que ser muito saboroso porque se tu não te vais lembrar daquele bolo por ele ter sido muito bonito vais-te lembrar pelo sabor que ele te deu na boca olha é verdade eu não sei o sabor mas sempre vi umas imagens de um que tu tinhas que parecia uma lata suspensa caramba olha foi para uma amiga que eu conheci nos primeiros dias da TVI que ainda hoje é uma das minhas maiores amigas olha eu faço anos em dezembro portanto arranjei um espacinho olha dezembro é difícil para mim mas está bem vou tentar tem de ser hoje não trouxeste caramba estou a brincar olha pergunta final com que eu encerro sempre o podcast tem a ver com o nome do podcast a quem pedias são mais 5 minutos pedia pode ser duas pessoas aos meus avós não que eu não me tenha bem se calhar mais ao meu avô do que a minha avó porque a minha avó teve cá mais 11 anos do que ele e eu tive mais do que tempo para usufruir de saber e de ter a consciência de que estava na altura dela partir porque já não era bom ela estar cá estava muito doente e eu nessas coisas também sou muito sou muito coração mas sou mas também sou muito consciente e e portanto eu a despedida da minha avó está muito mais tranquilizada do que a do meu avô que eu estava em direto e e me dizem o avô não passa dojo e eu venho de Almeirinho pá eu não te consigo dizer quanto tempo é que eu fiz de Almeirinho ao Santa Maria também não é melhor não dizer também já prescreveu mas e eu cheguei cheguei lá o meu avô já não estava acordado mas estava cá e dei-lhe um beijinho fiz o programa todo a saber que a qualquer momento ele podia morrer com o herói e com a estrada com o herói e com a estrada e com a Rita foi a Rodrigues no ouvido fiz o programa todo saí de lá o Miquel Carreira fechava o programa e com o o Gonçalo que era o ai o segurança dele foram atrás de mim eu vim num ponto foram atrás de mim para ver se eu não me espetava até ao Santa Maria e eu cheguei dei-lhe um beijinho saímos fomos ali ao pé de Sete Rios jantar eu, o meu pai e o João e assim que nos estamos a sentar à mesa a minha tia liga a dizer vamos a correr para o hospital estão a mandar vir estão a mandar vir já lá já não estava e portanto eu pedia mais 5 minutos ao meu avô porque porque já não me despedi despedi dele acordado ele estava lá que eu sei ele estava à minha espera e isso eu tenho a consciência mais do que tranquila porque foi a seguir eu ter saído lá e isso deixa-me um bocadinho mais tranquila mas mas pedia ao meu avô e agora não chores porque quero dizer por amor da Santa coisas da voz é difícil é muito difícil vou já pensar nos meus documentários de crimes exato é melhor olha Vanessa muito e muito obrigada obrigada gostei mesmo no meio da tua vida vocês não estão bem a ver a luta que foi para conseguir ter aqui a Vanessa precisamente mas não valeu assim muito não valeu valeu sim senhora muito mesmo olha obrigada gosto mesmo muito de ti acho que nunca tinha dito isto não admiro-te mesmo muito obrigada mas agora posso ir fazer xixi exato cala-te lá vai beijinhos até ao próximo episódio opa não vou tirar o áudio ai credo nem consigo mexer-me então E aí